Eu sei que você tá andando, tá pesquisando o preço, tá procurando o conjunto estofado de couro. Onde é que você vai encontrar pra começar a pagar quando, Udi? Em abril. E o preço à vista em quantas vezes? Quatro vezes. É o melhor preço à vista do Brasil, mas vai acabar essas condições, hein? É, Marinho, móvel. Olha a imagem, gente. O que eles estão vendendo, é brincadeira. Eles começaram em janeiro com essa loucura, não pararam mais, mas eu sei que tem data pra terminar. E é verdade, gente. Não vai achar que é papo de vendedor. Não, dia 27 acabou, não adianta chorar. Terça-feira de carnaval. Então, ó, corre. Vamos falar pra esse conjunto de sofado de couro. Vem cá, opô! R$ 1.890,00 nesse conjunto, três, dois lugares de couro de vídeo. Quatro vezes começando a pagar em abril. Agora, quer um outro de linho? Olha que maravilha é esse, hein? Esse é lindo, lindo, Cris. Três, dois lugares. Passa a manaria. Passa a manaria. Dez almofadas vão de presente. Todas as almofadas soltas. O preço dele é R$ 1.280,00 nessas condições de loucura. Peça única. Viu, gostou, fica na fila e corre. Lembrando as opções, só. De licença. De vários tecidos, vários outros tecidos nesse mesmo preço. Inclusive, tudo que tem aqui, tudo que nós mostramos no vídeo, né? Inclusive, a imagem no início das pessoas carregando. Tudo que você encontra aqui em quatro vezes começando a pagar em abril. E por falar também, começando a pagar em abril, vamos falar de lançamento. Olha que belezinha, pra quem não tem muito espaço, não é? Isso, quem vai dar o preço, mas mostrar pra você ficar com vontade, você que tem problema de espaço. Corre. Não ocupa nem quatro metros quadrados esse conjunto de canto. Agora, vamos falar desse Capitonê. Isso aí. R$ 800,00 esse conjunto do Capitonê com a almofada solta. Você tá vendo nessa cor. Em bege fica super lindo. Tem várias outras opções de cores. Cores neste preço. E aqui, este outro aqui, qual preço? Esse. Tá sentado aí, turma? R$ 680,00. É muito barato. Em quatro vezes começando a pagar em abril. De segunda a segunda, você encontra aqui em Marinho Móveis, né? Te esperando. Quilômetro 21 da Raposa Tavares e o telefoninho de... No 612-9192, vai acabar mesmo, é verdade. Feita-feira, dia 27, você não pode perder. Corre.